Olá, gente do meu canal de saúde. Me chamo Alina, leio na Borra do Café e trago mensagens de saúde para cada um. E também trago mensagens através de livros infantis, aqui nos livros infantis, hebraico e português, mensagens de saúde. Hoje eu pedi uma mensagem sobre a corona ou, em geral, resfriados em geral. O que acontece, se a gente não toma água suficiente e não temos sais minerais suficientes no corpo, a gente se resseca. Aí o vírus, qualquer vírus, penetra nas narinas e na garganta através de respiração e, claro, através das mãos também. Por isso, temos que lavar bem as mãos e temos uma boa higiene, manter a higiene. E comer os sais minerais e fortalecer nosso corpo através de verduras, frutas cruas. E uma sopa com sal, não muito salgada, com sal, de galinha e verduras, é muito boa para a nossa saúde. Isso devolve os sais minerais perdidos. Porque se a gente não toma água, nós nos ressecamos. E temos a humidez nas narinas, humidez nas lágrimas, humidez na nossa pele. O nosso suor, ele é salgado. Nossas lágrimas são salgadas. E as narinas, a humidade também, ela é salgada. São os nossos sais minerais que estão saindo no nosso corpo durante a nossa vida, durante o dia, durante o que nós fazemos, durante o trabalho. O suor, o calor. Mesmo no frio, nós suamos. Por isso, para manter o nosso corpo úmido, nós temos que tratá-lo. E isso também vai prevenir a corona. Não só a higiene, como a nossa, uma boa alimentação. Uma comida salgadinha e não comida açucarada. Eliminar o açúcar completamente. Assim, seremos mais sadios. O açúcar não deixa o cálcio penetrar nos ossos e não deixa também penetrar as vitaminas do nosso sangue. Toda a nossa alimentação de hoje, que a gente vai no supermercado e comemos comida enlatada e comida empacotada, que vem em pacote e é frita e é cheia de cor. Essa é a coisa que não presta. Por isso que nós devemos comer comida boa. E para prevenir a corona, temos que tomar uma comida salgadinha, eliminar o açúcar e beber bastante água para restaurar nossos sais minerais no nosso corpo. E muito obrigada por estarem no meu canal e saber o que eu faço, que é ler na borra do café e trazer mensagens de cura através dos livros infantis. Essa foi a mensagem sobre a corona. Comer comida salgadinha, uma sopa de galinha com verduras. Não precisa comer sal demais, mas salgadinha e boa, eliminar o açúcar. Tchau, gente. Muito obrigada por estarem no meu canal. Bye!